Salve galera, tudo certo com vocês? Bora pra mais um vídeo de Free Fire? Vamo que vamo Vamo, vamo, vamo Modo bermuda aqui, tranquilão Toma, toma, toma Hehe Não vou estourar isso não Vamo lá hein Vamo atrás dessas kills aí já Deixa eu ver aqui Bora que bora galera Aqui não tem patente não Aqui é na raça Eita nois E foi Foi, 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 foi Correu Vou pegar esse kit velho aqui Mas já Opa Vocês viram ali né O cara já aqui em cima Um caiu Toma Primeiro aqui é o Eminha Cadê, cadê, cadê Onde é que esses caras já estão Onde é que esses caras já estão Cadê o cara Vai, 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 vai Ah é Cadê, cadê Mas que coisa Tá em cima Tá em cima Toma Toma Hehe Já foi dois já Será que ele não vai desistir não Toma Toma ali Ah Pensei que ele ia cair Sai, 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 sai Eu vou Vai, 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 vai Eita Lascou Deixa eu ver o caras lá pra cima Corre Sai, velho Que mano É safe Deixa eu ver aqui Cadê esses caras Eita Tem muita gente Caindo aqui perto Vai, 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 vai 325 de vida Você é louco, cachorro Caiu Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É de longe Eu não consigo matar a troca Não tem ninguém aqui Dá pra ver no radar Eu vou mudar a posição Opa Tem sim Eu vou atrás de kill Vem Vamo lá, vamo lá Ó lá Vai, vai, vai Toma Só não consigo matar lá Tu de SMG, velho Aqui Vamo usar o kit, ó Vou colocar a parede lá Toma, toma Ei, aquele ali foi namorar Sai fora, vai roubar a minha kill, velho Tá de sacanagem Deixa eu ver aqui Correu Correu, correu Tem ninguém aqui Eita Tomei muito dano Eita Tomei muito dano Toma Ai, cara Ah, o rosa também caiu Matei 6 já, velho Cê é louco Carregando, time Só que não Deixa eu ver aqui Agora tô com 200 de vida Aí não, Rebs Nossa, a velocidade tá grande, velho Deixa eu ver aqui Não tem nada de graça Ah, tem sim Aqui, ó Por que a munição da sniper Tem que pagar, velho Tá de sacanagem Aqui Quase Quase Caraca Caraca, velho Quanta gente Vamos lá Um, uh Um, uh Toma, toma, toma Ah, velho, não vi o cara Senão eu tinha matado também Sai, 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 velho Ah, perdemos, tio Que isso, mano Mas deu boa, velho Matei bastante, ó 8 kills, 3874 de dano A gente tava com uma FK ainda, velho Mas dá nada Chegamos em terceiro ainda Já vamos pra mais uma já Foi, foi, foi Já vamos decolar Deixa eu ver aqui, o que que tem de bom Estamos quase Bora que bora Começou, hein Tomara que não tenha ninguém a ficar agora, né M4 Caímos num lugar legal Que ó, já dá pra Já se matar com esses doido Foi, foi, foi Já vamos, já Pegar a posição melhor aqui e esperar Ai, já tão vindo Eita, nós Eita, nós Caiu Caiu Toma Ai, ai, ai 3 kills já pro pai Bota a cara aí pra ver se não vai tomar O que que deu? Tomou ele, é Vai de base, rapaz Boa time Cê é louco, cachorro Matei demais Tô até sem bala já, velho Corre Tem que correr pra pegar a bala, velho Que agora lascou-se Tá sem bala Ok Salve, rapaziada Tô lá em cima Tem, acho que tem Deixa eu ver aqui Vamo, vamo, vamo Vamo Onde é que tá? Toma ali Papei uma kill aqui Hehe Toma ali 5 kills, galera Será que tamo bem? Vai, vai, vai Cura rapidinho Cadê, 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 cadê Caraca, velho Caraca, velho Tomei tiro de 12 Ah, eu acho que o cara ia me salvar E eu desisti, velho Vai, 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 vai Ó o rosal lá em cima Onde é que cê tá, velho Cadê, cadê, cadê Vamo, vamo, vamo Seis kills, galera Tamo bem Jogando bem aí, ó Vamo ver o que ele tinha aqui Caraca Toma ali, um capa Sete kills Que? Quanto de vida ela tem, velho Olha, ela tá lá Olha, olha Caiu Caiu Vai, 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 caiu, caiu Ai, ai, ai Onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá Cê é louco Eu não tô vendo ainda, cara Ai, correu Vai, cai, 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 cai Só um tiro, velho Caiu Caiu mais um, hein Onze kills, tropa Será que nós ganha? Tô jogando bem, velho Tô jogando bem, velho Tô jogando bem, velho Cê é louco Só não matei ali na casa ainda Ai, caí, velho Alguém me ajuda aqui Oh, me ajuda aqui, ó Rosa Roxo Ajuda eu, Roxo Ai Ai, vou morrer, velho Vou morrer, vou morrer, vou morrer Ah, mas foi quase A gente tem que andar junto, velho Matei Matei Vou ficar ligado Toma ali, toma ali Aqui é nosso Aqui é nas costas, Rosa Boi Ai, nossa, tropa É isso aí Se você gostou, deixa seu like Se inscreva no canal Lembrando Pra você que quer ter um canal de muito sucesso Link na descrição Vamos ver quem ficou em primeiro Cê é louco, hein Carreguei, velho Doze kills Cinco mil oitcentos e dezessete de dano Cê é louco, papai Fechou, galera Tamo junto, valeu